Companhia do Alcalimso, o furacão do Brasil, amigo, alguém me se põe. Passa essa rua, conquista do barato, eu já pusei a sua ficha, vou todas as cartas e sapatos. Pega a mansinho saliente, promete até casar, depois da presa demorada, joga tudo que te situar. Desce de banda, joga de banda, não faz sentido namorar você, seu jeito esperto vai pro inferno, mas agora não dá pra pular. Não vem me paquerar, não vem me gabelar, você não tem marido, eu sou do signo de livre, escorpião, chega pra lá. Sabe esperar, porque não vai rolar, é melhor você tomar um saco simacó. Ao vivo! Porta essa rua, conquista do barato, eu já pusei a sua ficha, vou todas as cartas e sapatos. Pega a mansinho saliente, promete até casar, depois da presa demorada, joga tudo que te situar. Desce de banda, joga de banda, não faz sentido namorar você, seu jeito esperto vai pro inferno, vai azar a luta a pular. Não vem me paquerar, não vem me gabelar, você não tem bari, eu sou do signo de livre, escorpião, chega pra lá. Não sabe esperar, porque não vai rolar, é melhor você tomar um saco simacó. Um saco simacó.